Música Relatório mostra que triplicou o valor das apreensões de produtos piratas nos últimos seis anos. Até novembro deste ano já foram apreendidos mais de um bilhão de reais em produtos falsificados. Governo lança plano de operações para os aeroportos no final de ano. E veja também. Eletrodomésticos já estão mais baratos com a redução do IPI. Com o conjunto de medidas o governo quer impulsionar a economia brasileira para um crescimento de 5% no ano que vem. Vacina contra a dengue já está sendo testada em macacos. Mesmo que nós venhamos a ter uma vacina muito boa contra a dengue, a luta contra o mosquito, que não é uma luta fácil, ela precisa continuar. Campanha convida donas de casa de baixa renda a se inscreverem na Previdência Social. Basta contribuir todo mês com 5% do salário mínimo. Em valores atuais, R$ 27,25. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Para marcar a data, a Receita Federal do Brasil fez um mutirão por todo o país. O resultado foi a destruição de mais de 5 mil toneladas de produtos piratas e contrabandeados. O volume é um recorde histórico. O relatório divulgado hoje pelo Ministério da Justiça mostra que o valor das apreensões de produtos falsos triplicou nos últimos seis anos. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Foi um recorde histórico. A Receita Federal destruiu 5.200 toneladas de produtos piratas. Foram 2 milhões de CDs e DVDs, 600 mil óculos de sol, 28 mil relógios e 3.700 quilos de maquiagem. Todo este material foi apreendido em operações da Receita Federal em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. As mercadorias entrariam no Brasil sem o pagamento de impostos e sem obedecer as normas de fiscalização e vigilância sanitária. Segundo o inspetor-chefe da alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília, os crimes de falsificação de produtos, contrabando e descaminho causam prejuízo de 2 bilhões de reais por ano aos cofres públicos em impostos que deixam de ser arrecadados. Produtos piratas podem representar também outros riscos para a população. A Receita Federal pretende nessas destruições públicas mostrar que esses bens são inservíveis, que eles causam prejuízo à sociedade como um todo, mas especialmente causam prejuízo à saúde. Nós temos aqui maquiagens que podem causar alergia, que podem causar uma série de problemas, óculos que não tem filtro, VB, que podem até chegar a cegar em última análise se a pessoa utilizar durante muito tempo. Entre 2009 e 2010, a Polícia Federal realizou 380 operações para combater a pirataria e prendeu quase mil pessoas. O relatório Brasil Original, lançado hoje pelo Ministério da Justiça, mostra que o valor das apreensões de produtos falsos, contrabandeados e piratas triplicou nos últimos seis anos e passou de 1 bilhão e 270 milhões de reais em 2010. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça acredita que o aumento das apreensões ocorreu por causa da fiscalização mais rigorosa. A razão principal desse recorde de apreensão se atribui à Operação Fronteira, lançada pelo governo federal em 2011, que uniu esforços da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal do Brasil e também do Exército Brasileiro, da Defesa em conjunto, onde houve patrulhamento mais intenso de várias regiões da fronteira brasileira. Esse patrulhamento permitiu maior prisões, número de prisões num todo, maior apreensão de armas, de drogas, de munições, mas também, como efeito colateral, a maior apreensão de produtos piratas. O Plano Nacional de Combate à Pirataria também quer conseguir a adesão de todas as cidades-sede da Copa de 2014 ao projeto Cidade Livre da Pirataria, que incentiva as prefeituras a criar mecanismos de prevenção e repressão à venda de produtos contrabandeados ou falsificados. Brasília, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte já aderiram. A Cidade Livre de Pirataria é justamente a municipalização desse combate, porque muitas das vezes o município entendia que fosse responsabilidade apenas do governo federal com ações nas fronteiras para que os produtos não entrassem, e não é verdade, nós sabemos que é um trabalho de todos, inclusive dos senhores, mas é prover ajuda, ajuda física, ajuda de trabalho, ajuda de parceria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cigarros, CDs e DVDs lideram a lista de mercadorias mais apreendidas este ano. Entre 2010 e 2011, a quantidade de cigarros apreendidos subiu de 3 milhões e 400 mil pacotes para quase 5 milhões. Nesse mesmo período, a polícia também registrou aumento nas apreensões de combustíveis, que saltaram de 98 mil para 200 mil litros. E já está disponível no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras uma consulta pública sobre uma nova regulamentação para a prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Atividades como comércio de artes, pedras e metais preciosos, além das transferências e pagamentos eletrônicos e loterias e sorteios, recebem atenção especial. As donas de casa de baixa renda, que se dedicam exclusivamente às tarefas de casa, podem receber aposentadoria. Dados do IBGE mostram que esse público pode chegar a 6 milhões de pessoas. Cadastrada no regime geral de previdência social, a dona de casa passa a ter direito a benefícios como salário maternidade e auxílio doença. Lava, passa, cuida da casa, dos filhos, do marido. Essa é a rotina de muitas mulheres que optaram a se dedicar apenas às atividades domésticas. Uma tarefa importante que nem sempre é reconhecida e muito menos remunerada. Quem é doméstica, quem é do lar, não tem reconhecimento no mercado. Dona Francisca, de 55 anos, faz parte desse grupo. Ela até já trabalhou de carteira assinada quando era mais jovem, mas por falta de qualificação, acabou perdendo o emprego. Faço muito crochê, vendo. Aí dos meus crochê, eu pago um aluguel, pago água, pago luz, estou pagando meu custo. E por aí vai, meu filho quando pode me ajuda. Mas o governo mudou as regras e agora as donas de casa, em especial as de baixa renda, têm condições de receber uma aposentadoria. Basta contribuir todo mês com 5% do salário mínimo, em valores atuais, R$ 27,25. Com 15 anos de contribuição, a dona de casa já passa a ter direito à aposentadoria. A segurada também pode contar com outros benefícios, como auxílio doença e salário maternidade. A família também recebe pensão em caso de morte da contribuinte. O governo está promovendo uma campanha para que as donas de casa de baixa renda se inscrevam na Previdência Social. Além de se dedicar exclusivamente às tarefas da casa, é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Segundo dados do IBGE, cerca de 6 milhões de donas de casa se enquadram nesse perfil. Um dia depois do anúncio de redução de valores do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para alguns eletrodomésticos, os descontos já estão estampados em muitas lojas de varejo do país, em produtos como geladeira, fogão e máquina de lavar. Com a medida, o governo quer incentivar a economia a crescer. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Com o Natal chegando e o 13º no bolso, a população corre para as compras. E o governo também deu uma ajudinha. Anunciou ontem medidas para fazer a economia crescer. Uma parte delas é para incentivar o consumo, um dos melhores remédios contra a crise econômica internacional. Até 31 de março do ano que vem, o Imposto sobre Produtos Industrializados vai ter alíquotas diferenciadas para a linha branca, que são aqueles eletrodomésticos de maior porte, que atendem às necessidades básicas de uma residência. A desoneração vale para os produtos com índice de eficiência energética classeado em metro. O IPI cobrado nos fogões cai de 4% para zero. Nas geladeiras, a redução foi de 15% para 5%. Nas máquinas de lavar automáticas, de 20% para 10%. E nos tanquinhos, de 10% para zero. Com o conjunto de medidas, o governo quer impulsionar a economia brasileira para um crescimento de 5% no ano que vem. E espera que a redução do imposto sobre os eletrodomésticos seja repassada ao consumidor por meio da queda dos preços nas lojas. Expectativa confirmada. Nas maiores lojas de varejo do país, os descontos já estão estampados nos eletrodomésticos apenas um dia depois do anúncio das medidas. O público gostou. Até aumentou a vontade de comprar. Eu vim aqui realmente só para conferir. Se realmente tinha abaixado alguma coisa ou não. Mas o que eu estou vendo aqui está um pouco mais barato. Coincidentemente, a minha geladeira deu, pifou ontem mesmo. Coincidentemente, então eu já estava programado a procurar alguma coisa. Aproveitei esse toque do governo e disse, a hora é essa aí. E eu estou então fazendo uma pesquisa inicialmente. Vou verificar quais são as lojas que realmente já estão atualizadas com a lei de ontem, com a situação. E pegar uma geladeira aí que a minha pifou. Com mais pessoas comprando, o lucro dos lojistas é maior. E a necessidade de novos produtos também. É um ciclo que envolve toda a economia. É por isso que o governo espera que os empregos sejam mantidos para os setores beneficiados. Com relação à linha branca, era uma tentativa de não deixar a demanda cair muito. Porque a previsão do mercado e o próprio discurso do governo, as próprias atitudes do Banco Central, é que em 2012 a queda da demanda vai ser muito grande. E ele está se antecipando para evitar essa queda que não seja tão grande quanto estamos se esperando. E a demanda não caindo muito, você também tem uma proteção maior com relação ao nível de emprego. Em outubro, a produção industrial recuou 0,6% em relação a setembro. Essa redução foi verificada em 20 das 27 atividades investigadas. O setor de alimentos teve queda de 5%. Máquinas e equipamentos, menos 3,1%. Na comparação com outubro do ano passado, o recuo foi de 2,2%. Hoje no programa Bom Dia Ministro, o ministro do Esporte fez um balanço dos resultados dos Jogos Parapan-americanos de Guadalajara e apresentou um retrato da situação das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O ministro falou ainda do desafio do Ministério do Esporte, preparar uma política nacional para a prática de esportes baseada na escola. Nós nunca cuidamos, de fato, do esporte na escola. Basta verificar que as escolas do Brasil são construídas sem equipamento esportivo. Você vai ter a criança dentro da sala de aula, é onde a criança passa boa parte do dia dentro da escola, deveria passar o dia inteiro, e elas são planejadas sem o equipamento esportivo. Tentei mudar isso quando presidi a CPI do futebol, mudar a lei de uso e ocupação do solo, para só permitir a construção de equipamentos escolares. Com a presença do equipamento esportivo, também das residências, das moradias, conjuntos habitacionais gigantescos, como a Coab, lá em São Paulo, em Itaquera, que são planejadas e executadas sem a destinação de uma área para o esporte. A criança, para correr atrás de uma bola, tem que disputar o espaço dos automóveis. Eu acho que isso é o que nós precisamos, de fato, mudar. E a grande mudança que eu pretendo fazer é exatamente encontrar os caminhos para preparar uma política nacional de Estado para a prática do esporte no Brasil, que tenha como centro de gravidade a escola. A presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, na Venezuela, e participou hoje da primeira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, que reúne 33 países da região. Durante a viagem, Dilma Rousseff e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, também fecharam uma série de acordos. O repórter Adilson Mastelar está em Caracas e tem mais informações. Dilma desembarcou na Venezuela nesta quinta-feira e teve encontros bilaterais com o presidente Hugo Chávez. Os dois países assinaram 11 acordos nas áreas econômica, tecnológica e social. Foram destacadas as obras da refinaria Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife, construída em parceria por Brasil e Venezuela e que deve ser concluída em 2012. Os outros importantes acordos visam a cooperação técnica do Banco Nacional de Habitação Venezuelano e Caixa Econômica Federal para a construção de 2 milhões de moradias populares na Venezuela, nos próximos 3 anos. Dilma e Chávez também firmaram compromisso entre o consórcio venezuelano de indústrias aeronáuticas e a Embraer, em que a Venezuela vai comprar 20 aeronaves fabricadas no Brasil e assinaram memorandos de entendimento de intercâmbio e capacitação científica na área espacial e geossciência e assessoria técnica do IPEA e da Embrapa para desenvolver novos projetos agrícolas na Venezuela. Hoje, Dilma teve encontro bilateral com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Vão expandir as relações e promover cooperações mútuas na área de energia. A outra bilateral foi com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Reavaliaram a agenda da próxima reunião do Mercosul que se realiza este mês em Montevidéu. Os dois países do Cone Sul têm interesse na integração produtiva para enfrentar os desafios econômicos dos próximos anos. Segundo Dilma, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável devem orientar as propostas das parcerias firmadas no âmbito de toda a região. O governo federal lançou hoje o plano de operações para os aeroportos no final de ano. Entre as ações está o lançamento de um guia com informações sobre como os passageiros devem agir em casos de surpresas desagradáveis durante uma viagem de avião, como, por exemplo, atrasos e cancelamentos. O plano também prevê reforços no número de funcionários e na manutenção de aeronaves nos principais aeroportos do país. Mais informações na internet, nas páginas da Secretaria de Aviação Civil ou da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O Brasil pode ser o primeiro país a desenvolver uma vacina contra a dengue. A pesquisa é feita pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Enquanto a fórmula não fica pronta, os governantes e a população precisam reforçar o combate ao Aedes aegypti. Na segunda reportagem da série sobre a dengue no país, você vai conhecer o ciclo de vida e os hábitos desse mosquito que é transmissor também de outras doenças, entre elas, a febre amarela. O transmissor da dengue pode atacar a qualquer hora, mas em geral prefere circular de dia. Ele se alimenta de néctar, seiva e outras substâncias adocicadas. Mas a fêmea precisa de sangue humano durante o período de maturação dos ovos. Por isso, a Aedes aegypti vive em lugares frequentados por pessoas. A transmissão da doença se dá através da picada do mosquito contaminado e após sugar o sangue de uma pessoa sadia é aí onde ele está transmitindo a doença, no caso está transmitindo o vírus da dengue. O Aedes aegypti não costuma se deslocar em grandes distâncias, mas para colocar os ovos perto de reservatórios de água, a fêmea pode percorrer até alguns quilômetros. Uma única fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a vida. Os ovos distribuídos por diversos criadouros são colocados em uma superfície seca. Depois do contato com a água, dão origem a larvas que se desenvolvem até se transformar em mosquitos. Sem água, o ovo não se desenvolve, mas ele é resistente e pode sobreviver até mais de um ano à espera da umidade. Não basta só esvaziar o depósito ou virar água. Tem que passar uma bucha, uma escova na parede do depósito, justamente para tirar os ovos que estão aderidos, colados na parede do depósito. Depois da eclosão do ovo, o mosquito chega à fase adulta em cerca de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. A infestação por Aedes aegypti é mais frequente em bairros com alta densidade populacional e pouca vegetação. Os grandes reservatórios, como caixas d'água, tonéis e galões utilizados para armazenar água para uso doméstico, são os criadouros preferidos do inseto. Mas ele também pode se reproduzir em garrafas, caixas d'água destampadas, bandejas de ar condicionado, vasos de plantas, calhas entupidas e em qualquer outro lugar onde a água fica empoçada. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, estuda uma vacina para dengue que já foi testada em macacos. A vacina pode beneficiar populações em várias partes do mundo. Mesmo que nós venhamos a ter uma vacina muito boa contra a dengue, a luta contra o mosquito, que não é uma luta fácil, ela precisa continuar. Porque esse mosquito, além de dengue, ele pode transmitir febre amarela urbana como foi há dois anos atrás. Nós tivemos um episódio que nós não tínhamos há muito tempo aqui nas Américas, no nosso país vizinho, Paraguai. A Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos, de 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas pela dengue em mais de 100 países. Mas, enquanto a fórmula não está disponível, autoridades de saúde alertam que o melhor remédio é a prevenção e recomendam procurar o médico nos primeiros sintomas. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas. Por essa razão, caso você tenha qualquer um desses sintomas, você deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. Porque somente o profissional de saúde tem condições de avaliar adequadamente o seu estado e indicar o tratamento adequado. Dêem uma doença grave que, se não cuidada adequadamente, ela pode, em alguns casos, levar ao óbito. O governo federal contestou hoje os dados e a forma como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, calculou o número de adolescentes que vivem em situação de extrema pobreza no país. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Brasil, a população de jovens entre 12 e 17 anos, nessa condição, é de cerca de 1,5 milhão. Reduziu de 11,5% para cerca de 7,5% entre 2004 e 2009. Segundo o Unicef, entra a população adolescente com a idade entre 12 e 17 anos, 3,7 milhões vivem em situação de extrema pobreza. E esse índice aumentou entre 2004 e 2009. Passou de 16,3% para 17,6%. Mas, segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, houve queda entre os adolescentes extremamente pobres. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, houve erro na forma como o Unicef trabalhou os dados. O problema é que foi utilizado como indicador para considerar extrema pobreza quem ganha até um quarto do salário mínimo, sem considerar as variações desse valor que é corrigido anualmente. A gente não pode usar o salário mínimo, na verdade. Por quê? Porque o salário mínimo foi muito valorizado no Brasil. O salário mínimo cresceu muito acima da inflação. Então, à medida que o salário mínimo cresce, você usa ele como indexador e você vai errando a conta. Nós temos que usar um indexador de preços, ou INPC, ou IPC, qualquer indexador que se queira. O salário mínimo não pode ser usado como um... para atualizar, para se fazer essa conta, exatamente porque ele teve uma valorização muito importante no período. O governo espera que o dado seja revisto pelo Unicef. No dia 8 de dezembro, o MDS fará uma reunião com representantes do órgão. Pelo relatório da Unicef, a extrema pobreza foi o único entre 10 indicadores que apresentou piora no Brasil. Ontem, o Unicef corrigiu o percentual de adolescentes fora da escola. O número foi divulgado como 20%, quando, na verdade, é 14,8%. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do Jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e um bom fim de semana.